Namaskar Namaskar प्रणाम सभी को सुभा लाइव आने का मेरा एक ही एक बहुत बड़ा मकसद है कल शाम के टाइम पर आप सब लोग पहले तो आ जाएं जुड जाएं तो फिर मैं यह बात बोलना चाहूंगे तो मुझे देखने वाले सभी लोगों को सबसे पहले नमशकार और गुड मॉर्निंग टू एव्रिवान मैं अभी आज लाइफ इसले आई हूँ कोई यह चीज ऐसी नहीं थी कि मुझे आज लाइफ आना है या ऐसा पहले से pre-decided नहीं था बट कल में मैं एक अचानक से मैं शाम में एक न्यूज बड़ी वाइरल हुई है और आज की डेट में आप देखो के तो आपको दिखेगी कि मैंने एक न्यूज पोर्टल पे ऐसा मतलब सब लोगोंने बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया उस बात को कॉंप्रमाइज वर्ड का यूज किया गया है कॉंप्रमाइज वर्ड पता नहीं क्यूं यूज हुआ क्या यूज करने का क्या मतलब था I don't know about it पर मुझे इतना पता है कि मैं मुझे लगता है मैं इतनी well educated हूँ कि मुझे कॉंप्रमाइज वर्ड का मतलब पता है especially especially film industry में compromise compromise word बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है why will I use anything like that जो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं simple सी बात है ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसा तो यह बहुत बड़ी चीज है अगर आप किसी के लिए कुछ भी उस करते हो it was just मैंने उनको interview मैंने news 18 को interview में बोला था there was this question जहां पे कुछ बाते हुई तो मैंने बोला कि जब मैं मुझे film के लिए sign किया गया तो उस film में उस film में कुछ हिस्से कुछ लोग थे उसका हिस्सा जिन्होंने मुझे से बत्तमीजी से बात की उधर पे मेरा शब्द था बत्तमीजी की in the sense कि मुझे अब मैंने वह चीज clear भी करवाई है फिर बाद में जब उन्होंने यह चीज तो headline में तो ऐसा तड़कता भड़कता लिख दिया पर किसी ने अंदर content नहीं बढ़ा कि ऐसा कुछ इसब controversy और यस Department नहीं करना मेरा काम में रख समें में काम करके आगे बढ़ जाऊंगे अगर मेरे अंदर भगवानने आगके बढ़ लिखा होगा तो में काम करके आगे बढ़ जाऊंगे कि मुझसे अगर कोई सवा Сп선 पुछ हैं और यह querendo ou não querendo ou não querendo ou não querendo ou não, agora eu não vou entertain ninguém, agora eu não vou entertain ninguém, agora eu não vou entertain ninguém, porque vocês estão indo para a sua plataforma, vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo coisas, eu estava tensed, porque eu não belong com a família, onde por que eu programmed muito sobre pertur Sep Lara que falei muito sobrepituo como quão falando assim pretendendo, afinal eu não vou falar sobre isso, eu não falei tudo aquilo mas pronto, digo, você tem que querer vergonha, eu acho que's just so fred por excuses, há muito para mim, mas tem muita志velmente que eu digo também, mas que fried, para mas ele é que eu me desprecciou. Ele disse por isso, porque as pessoas falaram que eles me deixaram de sair de um filme, ou quem me deixou de sair de um filme, então não era assim. Eu não tinha de sair de um filme, mas eu falava de um filme. Eu falava de um dia de um dia, às 9h30. E aí para mim uma coisa simples é uma opinião e eu me parece que eu não me lembro essa coisa me hurt isso por que eu não quero fazer e não quero fazer e eu não quero fazer e eu me parece e eu me parece que eu me disrespecato uma coisa simples eu me parece aqui em industry o que eu não sei não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei, mas eu estou aqui por mim por isso. Mas eu vou dizer mais o que eu tenho que ter ganado. E a outra coisa que pessoas dizem que eu rei, eu disse que eu estava em minha vida muito muito concluindo, que eu disse que quem lhe disse para um homem, ele disse para um homem. Ele disse que ele disse que ele estava para um homem e ele disse. Eu não disse Eu não sei que eu não sei falar com ninguém. Eu não sei falar com ninguém. Eu também sou da mesma coisa. Eu não sei se entender como eu falo em uma comunidade. Mas eu não sei se fazer isso. Eu não sei se eu falar com ninguém. Eu também sou da mesma coisa. e aí que alguém queira de mais um dia, que alguém mais mais queira, que alguém quer dizer isso, então, ok. Porém, essas coisas que não têm deusas, não têm deusas, não têm deusas. Especially em media, eu quero dizer. Especially em media, eu quero dizer que essas coisas que não têm deusas, não têm deusas. Porque isso, nós temos deusas novas novas. Você tem deus, você tem deus, você tem deus, Mas eu acho que há problema É dar um problema E eu não tenho que fazer isso Eu acredito que esse trabalho Eu queria que ele tem Mas o que ele tem que ele tem Não, então eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Eu vou avançar Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu acho que o que ele tem Eu não sei então não está bem, não está bem, então não está bem, então não está bem, então não está bem, então não está bem. Então eu, todos os grandes portals são, eu estou demigando, que vocês, eu estou desculando aquele fato, Mas eu não me derrimento de um statement que eu não me derrimento. O que é que alguém me derrimento com desculpas, ou seja, comprometi em grandes palavras. Vocês já estão escrevendo, 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 já estão escrevendo, mas não me perguntando. eu já vi o meu canal eu já vi o meu canal olha normal coisa é nós estamos dando-se então nós não temos que ver isso eu não tenho e então eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa não é isso eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo e aí eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo eu falo trabalhando para ação. E todos os artistas eu soube bem. Eu sou uma uma heroína, que também sejam uma perora. E o que mesmo que eu soube, mesmo que eu soube mais um público. Mas os artistas eu soube bem. Eu soube bem, porque eu soube do meu skutei. Eu soube muito mais um. Eu soube bem. Então eu souberto. Eu soube tudo bem. Eu soube tudo. Eu soube tudo bem. Eu sou um homem, todos os homens, 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 eu respeito a todos os homens, eu só estou a trabalhar em meu pai, e esse lugar é meu mandor, ok? Não faça isso, se você não faz isso, se você não faz isso, especialmente eu me parece que eu vou falar hoje em dia, hoje é seu bairro, ok? É tudo isso. A gente faz uma parte de 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 uma grande parte de uma pessoa. Mas o que é o que é isso? O que é isso? Eu não ouviu nada. Só isso. Eu vou dizer assim. Lastly. E, happy birthday, sir. May God bless you. May you achieve more. Você vai avançar muito mais. E você vai avançar muito mais. Ok? O que é que você tem um problema? É o nosso problema. Nós somos diferentes coisas. Todos diferentes coisas. Não trabalhar com vocês. É um ponto diferente. Mas, eu nunca falo nada. Qualquer qualquer artist. Qualquer artist. Hoje, se eu me apoiar um amigo, porque as pessoas falam para ele, por isso eu conheço ele, por isso eu falo para ele. Por isso, o que eu tenho que dizer? Eu digo o meu apoiar. É meu opinião é que não é que eu não faço. Quem quer fazer, eles estão fazendo. Não é isso que eu não faço, então eles não estão fazendo. Ou ok, eu não vou fazer eles, então não vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer alguma coisa. E outros muitos também existem. Mas, não, 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 não. Não, 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 não. Não saia do mundo, não saia do mundo, não saia do mundo. Compromise é uma palavra muito grande. Eu também sei onde usar. Então, por favor, essa é a minha primeira request. Eu vou te pedir para que, qualquer qualquer news portão que todos os que estão publicando, eu vou te pedir para todos que todos os que estão fazendo isso. Vocês vão me pedir para que eu não saia do mundo. Porque eu tenho que fazer isso. Eu não falei nada. a word that's it and lastly happy birthday sir again and thank you so much I hope you people will understand this thank you bye